Fala galera, na ação dos sangradores aqui pessoal, estou começando mais um vídeo, se mais nada já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sangradores. Pessoal, agora a gente vai estar realizando o vídeo da faca da Tailândia pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês, já trouxe a faca do Vietnã, já trouxe a faca da Tailândia com regulagem e agora vou estar trazendo para vocês a faca da Tailândia sem regulagem pessoal, olha isso pessoal, olha que faca maravilhosa, olha que faca linda pessoal, olha que faca linda. O cabo dela é bem pesado pessoal, o cabo dela é pesado né, essa parte aqui é maciça, essa parte é maciça né, e essa parte aqui ela é oca né, é um cano oco, então ela é bem balanceada, gostei bastante, ela é bem balanceada, não é nem pesada nem muito leve né pessoal. A lâmina dela pessoal, olha isso, olha a grossura dessa lâmina, olha isso pessoal, olha, dá para ver na minha cara né pessoal, hoje é um dia muito feliz pessoal, porque o nosso parceiro Gilson disponibilizou a coleção dele né, para a gente estar fazendo vídeo aqui e hoje eu fiz vídeo da faca do Vietnã, fiz vídeo da faca da Tailândia de regulagem e estou fazendo esse vídeo da faca da Tailândia né, sem regulagem e vai estar saindo outro vídeo de uma faca muito curiosa que eu não vou dar spoiler pessoal, não vou dar spoiler, está aqui ó, essa faca vocês vão se amarrar, porque é uma faca muito diferente. Pessoal, mas a faca da Tailândia, ela é realmente muito bonita, para mim é uma das mais bonitas né pessoal, tem até umas escritas aqui ó, olha isso ó, se alguém saber tailandês, traduz aqui para mim, que eu não sei nada. Mas olha isso pessoal, olha que faca linda, olha que faca maravilhosa pessoal, uma faca muito bonita mesmo pessoal, muito bonita, ela é impressionante, o corte dela é muito, muito bom mesmo, eu cortei uns pés ali, realmente é um corte muito bom. Então, esse foi o vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou estar trazendo um vídeo aqui da outra faca aqui, que é uma faca bem curiosa, vocês vão gostar bastante, então, é, fique ligado aí, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo outro vídeo de uma faca, é, indiana, vou estar revelando o país aqui, é da Índia, só que é uma faca extremamente curiosa pessoal, e vou estar explicando para vocês um pouco sobre ela também. Então, essa foi a faca da Tailândia, né pessoal, lembrando que eu já soltei o vídeo da faca do Vietnã e da faca da Tailândia com regulagem, e agora, essa daqui é a faca da Tailândia sem regulagem pessoal, então realmente é uma faca muito impressionante. Espero que vocês tenham gostado pessoal, é, um forte abraço e até mais!